Ney Krimon afastada, chegando vendada a 9 Ney Krimon Agora sim, tudo pronto para a partida, décimo último pari Atenção Foi dada a partida para o décimo pari do programa Investigadora foi para a vanguarda, sacou o corpo inteiro É surpresa, aparece em segundo, na hora em terceiro, Serendipity em quarto Necessity por dentro em quinta, em sexto Futurosa Na sétima colocação, ponta Penish Mérida, a fada oitava, Steel Engine em nono Avança lá por fora, Knife, passou para nono Em penúltimo vai a Big Knife, em último, Ney Krimon Passaram pelos 900 do vencedor e ponteia número um Faixa Investigadora, Serendipity passou para segundo Por dentro, é surpresa em terceiro, vai melhorando Lá por fora, Necessity, tomou a quarta, avança, tenta a terceira Vão se aproximando da reda vinal Contorna a curva de chegada e entram pela reda vinal Investigadora tem a ponta, um corpo inteiro Serendipity avança por fora Tenta a primeira colocação, cruzaram a seta dos 400 Finais, Investigadora tem a ponta Serendipity avança por fora Com Necessity, Cães desgarrada Necessity avança por fora, tomou a segunda colocação E vem da caça ponteira, que é a Investigadora Tem um corpo inteiro, um de luz, vantagem, a sua companheira, a surpresa Começa a iniciar a boa atropelada com Ney Krimon Cães desgarrada por fora, na ponta, Investigadora Ela mantém dois e três, vantagem, Ney Krimon avança e tenta a segunda colocação Investigadora tem a ponta, um corpo inteiro, avança, Ney Krimon Cruzam a faixa vinal, Investigadora Ney Krimon, depois Necessity, na hora, é surpresa Até as demais, vamos aguardar o placar Tchau Tchau Tchau